A série de Horizon enquanto nós ficarmos ao final. Mas qualquer maneira, temos mil os carros para trazer. O jogo é gigante. Há quase 40 episódios. O jogo está qualquer coisa. Mas estou a adorar, pelo menos. E vocês acham que notam isso. Estou a adorar. Pai, não me pareceu que vies entrar a fundo aqui pelas cores, né? Não me pareceu que vies entrar a fundo. Ei, estás a ser passado aqui por quê? Sério?